Música Bom merece, bom merece, bom merece, tudo bom merece Olha, o Porto Oriciano já mandava na puta que marido Vai pra cima, do perdigão, faz o cruzamento A bola passou agora pelo Chicão, tirou o Carlão Quando ela ia chegar no Kleber Dolinha, perdeu a bola, na boa, Diego Souza tomou Domina a câmera, bate pro gol, Júlio César, olha o baldeiro do rebote GOOOOOOOL Valdívia do Palmeiras Diego Souza pro Kleber A defesa do Júlio César Chega antes de Carlão Valdívia Bom lance do Diego, que ganhou do Lulinha Kleber, que custou, se esticou Valdívia pega firme, pro fundo do gol Valdívia camisa 10 E fez um chororona qualquer depois do jogo Depois do gol Música Música